Olá pessoal, nos últimos anos tem circulado por aí a ideia de que todas as pessoas têm direito de serem felizes. Eu considero essa uma ideia perigosíssima, tanto para as próprias pessoas quanto para a sociedade de forma geral e eu vou explicar nesse vídeo esse meu ponto de vista. Olha só, na antiguidade o que se entendia como sendo a relação do homem com a felicidade? Vamos partir do pressuposto aqui de que felicidade é um estado de satisfação, um estado de satisfação mais ou menos constante. Vamos partir desse pressuposto aqui. Então como é que se entendia a felicidade na antiguidade? Se acreditava que uma vida feliz era um objetivo a ser alcançado, um objetivo a ser buscado. Se entendia que para ser feliz, para alcançar a felicidade, uma pessoa deveria perseguir o caminho da virtude, deveria trilhar o caminho da virtude. E virtude, como todos vocês sabem, não é algo fácil de ser desenvolvido. A virtude depende da capacidade de suportar incômodo, de suportar desconforto. A virtude não é um caminho fácil de ser trilhado. Mas se acreditava na antiguidade que a felicidade só poderia ser alcançada através do caminho da virtude. A felicidade, portanto, seria um objetivo a ser conquistado. Quem quisesse ser feliz precisaria trilhar o caminho da virtude. Quando a gente chega na modernidade, que é essa fase da história humana que começa ali por volta do século XV, e que em certo sentido permanece nos dias atuais, algumas pessoas acreditam que nós estamos vivendo a pós-modernidade. Eu não sou desse grupo, dessa galera que acredita que nós estamos vivendo a pós-modernidade. Eu acredito que os pressupostos, os princípios, os traços da modernidade estão presentes no mundo contemporâneo de uma maneira, inclusive, superlativa, de uma maneira mais intensa do que nos séculos anteriores. Mas vamos pensar no que aconteceu, na mudança que aconteceu na história da humanidade a partir da instauração do pensamento moderno. Quando a gente chega na modernidade, o que a humanidade, pelo menos do lado ocidental da Terra, começa a pensar? A humanidade pensa mais ou menos o seguinte, é isso que está expresso nos pensamentos, nas proposições, nas formulações dos principais ideólogos da modernidade. Os ideólogos iluministas, por exemplo, que fazem parte de um grupo que capitaneou esse processo de transformação social. O que estava em jogo ali na modernidade? A ideia de que o ser humano não precisaria mais ficar refém da natureza. A ideia de que os seres humanos poderiam, através da razão, se dá muita ênfase à racionalidade na modernidade, através da razão, os seres humanos conseguiriam transformar a natureza, e não só a natureza. Os seres humanos conseguiriam transformar a sociedade para que a natureza e a sociedade funcionassem a favor da felicidade humana, a favor da satisfação humana. E aí o que acontece? Nesse contexto se acredita que um dos entraves para a conquista da felicidade é a tradição. Então se imagina que se nós demolíssemos toda a tradição antiga e medieval, os seres humanos finalmente conseguiriam gozar de um estado de felicidade plena, que seria alcançado não só por cada ser humano individualmente. Então se perde aquela ideia antiga da felicidade como sendo uma conquista obtida a partir do caminho da virtude, se perde essa ideia para a ideia de que a felicidade seria um estado de satisfação do qual todos poderiam gozar se a sociedade e a natureza fossem corrigidas. Então há essa ideia presente na modernidade de correção da natureza e da sociedade. É nesse contexto que surgem as famosas utopias, aquelas sociedades idealizadas que funcionariam de forma perfeita e nas quais todos os seres humanos gozariam de felicidade plena. Então nesse contexto surge a ideia que nos nossos dias encontra um terreno propício para germinar, para florescer, para frutificar a ideia de que os seres humanos só não são felizes, não porque não querem, não porque não trabalham para serem felizes, não, os seres humanos só não são felizes porque a sociedade está estruturada de forma errada e porque a natureza ainda não foi suficientemente transformada. É isso que está em jogo na ideia de utopia. A ideia de utopia trabalha com o pressuposto de que se nós corrigirmos a sociedade, finalmente todos os seres humanos poderiam gozar de felicidade plena. Então é nesse contexto que surge a ideia da felicidade como direito. Porque se eu parto do pressuposto de que as pessoas não são felizes porque a sociedade está estruturada de uma forma errada, então se eu corrigir a sociedade, logo os seres humanos serão felizes, podendo então usufruir daquilo que lhes é devido de direito. Ora, essa ideia é absolutamente perigosa. Imagina se nós trabalhássemos efetivamente com a ideia de que todas as pessoas têm direito de serem felizes. Ora, o que cada pessoa concebe como sendo aquilo que vai lhe trazer felicidade é diferente. É singular, é específico para cada pessoa. Para uma pessoa má, por exemplo, um estuprador, um abusador de crianças, um traficante de drogas, para uma pessoa má, a felicidade, para ela, significa fazer coisas más. Então se eu trabalho com o pressuposto de que todas as pessoas têm direito à felicidade, essas pessoas más, elas também poderiam fazer aquilo que lhes traz felicidade sob a alegação de que elas estão meramente buscando a própria felicidade, usufruindo do direito que elas têm de serem felizes. Olha o quão perigosa é essa ideia. E do ponto de vista pessoal, individual, é extremamente perigoso também. Porque veja, todo direito, gente, todo direito, ele pressupõe a existência de uma obrigação por parte de outra pessoa. Então, por exemplo, no Brasil, todas as pessoas têm direito à saúde, certo? A saúde está lá na Constituição de 1988 como um direito de todo cidadão brasileiro. Ok. Para que esse direito possa ser de fato exercido, para que eu possa gozar desse direito, o Estado brasileiro precisa oferecer gratuitamente para mim serviços de saúde. Porque, do contrário, eu não teria o direito. Se eu não posso acessar, se eu tenho que pagar para ter saúde, isso significa, portanto, que eu não estou exercendo o meu direito. Eu estou fazendo por merecer aquele serviço. Se é direito, o Estado tem obrigação. Por isso que está lá na Constituição de 88. A saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado. Um dever do Estado. Portanto, se a gente aplica a mesma lógica para a questão da felicidade, se eu digo que todas as pessoas têm direito de serem felizes, quem tem a obrigação de lhes fazer felizes? Quem tem essa obrigação? Quem vai ser a pessoa ou a instituição encarregada de fazer você feliz? Ou de dar a você os meios para você ser feliz? Está entendendo? Se eu digo que a felicidade é um direito, eu digo, então, que a felicidade não está sob o seu controle. Ela vai depender de outra pessoa. É por isso que pessoas que acreditam que têm o direito de serem felizes, que caem nessa maluquice, que caem nessa ideia absolutamente maluca de que a felicidade é um direito, as pessoas que acreditam nisso, elas começam a se tornar ressentidas. Elas começam a botar a culpa da sua infelicidade, da sua tristeza, do seu desconforto. Elas colocam a culpa disso nos outros. Ah, é a sociedade estruturada com os seus problemas. Ah, é o governo que é culpado. Ah, é minha mãe. Ah, é meu pai. É porque ela acredita que ela tem que ficar à espera em berço esplêndido de que alguém lhe faça feliz. A felicidade não é um direito. Porque a gente não pode desvincular a felicidade da virtude. A gente precisa retornar àquele pensamento clássico de que felicidade é uma conquista. É uma conquista individual. E não é uma conquista que possa ser acessível por qualquer caminho. Não. Felicidade de verdade é uma conquista que brota da virtude. do exercício da virtude. Não é possível aceitar a ideia de que um traficante de drogas, ao fazer o tráfico, ou seja, ao exercer aquilo que lhe proporciona prazer, lhe proporciona satisfação, está sendo feliz. Não. A felicidade é o resultado final de uma vida virtuosa. de uma vida que busca o caminho da virtude. E o caminho da virtude é o caminho necessariamente do desconforto, é o caminho necessariamente da superação, do esforço. Esse é o caminho de uma vida feliz. Quando a gente trabalha com a ideia de que a felicidade é um direito, a gente contribui para deixar pessoas infantilizadas e para, do ponto de vista social, dar margem para que qualquer maluquice, qualquer maldade, possa ser justificada como sendo apenas uma satisfação, um gozo do direito à felicidade. Espero que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, eu peço pra que você sinalize para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, que você gostou e acha esse vídeo relevante, porque assim esse vídeo vai aparecer para mais pessoas. Ok? E peço também que se você estiver assistindo aqui no YouTube, se inscreva nesse canal pra você não perder nenhum vídeo. E também me siga, tanto no Instagram quanto no Facebook, no arroba lucasnapolipsicanalista, pra você conferir todos os conteúdos que eu produzo todos os dias. Ok? E também, não custa lembrar, eu tenho um e-book. Eu escrevi um e-book explicando como um psicanalista trabalha. É o material mais fácil, mais rápido, mais didático, que você vai encontrar em língua portuguesa, em língua portuguesa, explicando como trabalha um psicanalista. O título do livro é O que um psicanalista faz. O link pra comprar vai estar aqui na descrição. Eu espero que você possa adquirir e usufruir desse material. Ok? A gente se encontra numa próxima oportunidade. Grande abraço pra todos. A gente se encontra numa próxima oportunidade.